Mas que no dia que mandaram ele matar um bebê para Satanás, na frente da imagem de Satanás, ele disse que não ia mais fazer parte da gangue. Absurdo. Tem uma pergunta sobre o Bitcoin aqui, Renato, para ti. Como? Tem uma pergunta sobre o Bitcoin aqui. CNS é o nome do rapaz aqui. Se o que faz o Bitcoin ser tão precioso é a escassez, tecnologia e segurança, o que impede surgirem outras alternativas com estruturas iguais ou superiores? Maior segurança... Concepção sem pecado e efeito rede. Concepção sem pecado e efeito rede. Vai ter uma outra moeda que o criador vai ter bilhões de dólares durante 15 anos e não vai tocar nisso? Vai acontecer uma moeda que, de repente, centenas de milhares de pessoas que estão dispostas a ver o seu ativo cair 90% e não vender vão adquirir esse negócio de uma hora para outra? Qualquer coisa que qualquer outra moeda crie, o Bitcoin pode adotar em primeira ou em segunda camada. Então, nenhuma inovação tecnológica pode superar o efeito rede e a concepção sem pecado, não é isso? E a primeira, né? Também... O Bitcoin pode ser superado, entendeu? O Bitcoin pode ser substituído por uma outra coisa. A questão é que a chance disso acontecer é menor de outro metal substituir o ouro como reserva de valor. Talvez em 100 anos o ouro seja uma commodity irrelevante, como hoje é a prata, e a reserva de valor real seja o urânio 235, não é isso? A gente não sabe. Talvez seja no futuro, não é? Hoje eu não tenho como guardar o urânio 235 em casa, mas um dia eu posso... Todo mundo pode ter um reator atômico em algum lugar, não é? Não, e outra coisa, assim... O que tu indica pra mim deve ser comprar Bitcoin, né? E eu vejo essa questão... Se você é um empresário, se você tem habilidades, como você falou, de magarefe, de youtuber, de açougueiro, Você tem uma... Se não o pessoal vai achar estranho, se é um gaúcho, tu falando de magarefe, explica aí pro pessoal... Mas o magarefe não é o cara que desossa o animal? Como é que chama essa profissão? Butcher? É butcher? Em inglês, não é isso? Aqui é desossador. Aqui é desossador. Não, em português é magarefe. O cara que pega a carcaça do animal e separa os pedaços grandes, não é isso? Como é que chama isso? Como é que chama isso? O cara que pega e bota o animal naquele negócio... Como é o nome do... É poli no filme de apolo, não é? Que tira o foro... Que tira o foro e depois separa as partes grandes. Como é que chama isso? Desossador. É isso. É, voltando. Tá no final, professor. Chegou a gripe aviária em sua casa aí, não é isso? Não, Deus me livre. Aí o cigarro, tá vendo? A gente perdeu o professor Olavo pelo menos 10 anos antes, tá vendo? Por causa disso, e o senhor ainda continua fumando, tá vendo? Mas também... Será que precisa viver tanto assim? Precisa viver tanto assim, não? Porra, acho que a gente precisava de 10 anos de Olavo mais, não precisava, não. Ele não precisava, não, mas a gente precisava, não, não. Então, mas será que se ele fumasse, ele seria o mesmo, Olavo? Ele dizia, eu fiz tudo o que eu queria, não sei o que, que se foda. Ele ia ter muita vergonha e se entristecer, mas a gente ia aproveitar ou não? Hein? A gente precisava, ele não precisava, não, mas a gente precisava. O que? O do aluno do Olavo gostaria de passar, poder ficar uma hora falando com ele, pelo menos, né? Puta merda, né? Hein? Quantas pessoas, mesmo que ele tivesse, que ele não tivesse 100% mental, só de dar um abraço no cara e lá e tal? Quantas pessoas não gostariam disso, né? Hein? Você teve o privilégio de encontrar ele pessoalmente, cara, eu não tive esse privilégio. Passei uma semana lá. Passei uma semana lá. É, Ruschel, como é o nome da juíza, várias pessoas, inclusive, conheci. Ludmilla, conheci. Ludmilla, essa galera toda tava fazendo curso. Conheci essa galera toda, o cara que tá em Londrina hoje em dia, que o Piau disse que era o melhor aluno de Olavo, com o nome dele, do KGB. A galera tava lá. Ah, o Paulo Briguer? Não, Briguer eu não conheci, não. Quem eu conheci lá foi o outro do KGB. Como é o nome? Bernardo? Silva Grimaldo. Grimaldo? Grimaldo, isso. Grimaldo. Silva. Isso. É isso. Foi um privilégio, bicho. Você conheceu essa galera pessoalmente em 2017, velho? Foi uma honra ou não? Mas voltando. Viu, açougueiro? Eu não quero que você pare de trabalhar, não. Eu acho que um cara como você tinha que trabalhar, tinha que trabalhar muito. Você é um empreendedor, você é um cara que gera riqueza. A questão é que você tem que gerar riqueza onde você é bem-vindo. Você é bem-vindo no Rio Grande do Sul? Você é bem-vindo no Brasil, gente, como você é bem-vindo aqui? Hein? Pois é. Abra esse canal seu em outro país. Bicho, pesquisar aí quais são os lugares que você é bem-vindo, velho. Rapaz, um cara como você que pega um carro 300 quilômetros em outro país aí. Hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para o Gil. 3, 8, então. Presidentes do Paraguai e Argentina são bem próximos de Bukele? Acha que esses países podem adotar a BTC? Não sei. Não faço ideia. Não sei se são próximos. Uma galera visitou. Inclusive, o cara... O presidente da Argentina visitou. Mas quando o Ropa, Hans Hermann Ropa, já demonstrou muito bem, os países menores tendem a ser menos policialescos. Tem um lugar aí que tem muita gente fazendo agora offshore, que é a Ilhas Marcha, que tem 50 mil habitantes, tem 30 mil pessoas adultas num país. Um país desse tem pessoal para ter um mecanismo de fiscalização igual o Brasil. Um país como o Uruguai, ele está mais preocupado. Ele se comporta mais como empresa do que um país como o Brasil. Há uma das pessoas como o Brasil. O Brasil é um país que não depende de outros países. Ele é gigante. É muito mais difícil uma pessoa sair do Brasil do que sair do Uruguai. O cara pega um carro em 3 horas e está falando do Uruguai. Ele pega a balsa ali e saiu em 20 minutos. Não é isso? Pois é. Quanto menor um país, ele tende a ser menos totalitário. Eu acho que os países menores, eles vão adotar o Bitcoin. Normalmente, eles vão tratar os cidadãos como clientes primeiro. O Paraguai, o Uruguai, é Lintex. Se você tiver uma cidadania, residência no... Se você só tiver agora, você checa lá, você é residência no Uruguai. E fizer KS com o documento Uruguai nessas corretoras internacionais. Você não deve um centavo a ninguém de nada. Você só deve impostos das atividades que foram desenvolvidas lá. O Paraguai é assim, o Panamá é assim, a Salvador passou a ser assim agora. Só que o Salvador é um país realmente pobre, bicho. O Salvador é mais pobre do que o Paraguai. Eu acredito que se o Bukele lá, o cara, conseguir meter sucessor, e o sucessor ficar mais 10 anos, como ele vai ficar 10 anos, aí beleza, pode ser uma Singapura das Américas. Mas esse plano também pode dar errado, não é isso? Os vagabundos não foram mortos, eles estão vivos na cadeia, não é isso? Os caras podem ser soltos, não é isso? Hein? Não pode acontecer isso? E tem uma pressão internacional pra isso, né? Pois é. Se ele tivesse cortado, aí eu tinha que dizer, não, rapaz, pode tirar o cara agora que ele cortou mal pela raiz, não é isso ou não? Mas se os caras estão vivos, eles podem ser soltos, não é isso? Hein? Sim. E você vê que ele sofreu pressão do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, todo mundo falando que não pode... O Bukele nunca foi um cara de direita. O Bukele nunca foi um cara de direita. Ele, inclusive, veio a um partido de esquerda. O problema é que o pai do Bukele é um palestino, não é isso? E o irmão do Bukele é o imã. Tipo, ele vive num ambiente que existe Deus. O êxodo pra ele, essas coisas, não é fantasia, não. Isso é um fato, não é isso? Eu não vi ele... Você viu a entrevista dele com o Tucker Carlson? Eu não vi ainda. Rapaz, ele diz assim... Ele fala assim, sabe quantos... Você sabe quantas imagens de Satanás a gente descobriu? Assista a entrevista do cara tal, assim, assim, um vagabundo, que diz que matou mais de 300 pessoas, não lembra quantas, mas que no dia que mandaram ele matar um bebê pra Satanás, na frente da imagem de Satanás, ele diz que não ia mais fazer parte da gangue. Que tinha um certo nível, um número... Que na hora que começava a chegar esse tipo de relato lá, ele disse, rapaz, agora acabou. Esse negócio de sacrificar bebê e negócio de altar de Satanás, isso não é mais uma questão de negócio de crime, não. Agora virou uma guerra espiritual, não é isso? Aí eles oraram a Deus e tal, disseram, meu Deus, agora é a hora, é um milagre, não sei o quê, tá na hora, não é isso? E convenceu a população de que se tratava de uma guerra do bem contra o mal. E ele falou assim, na hora que eles invocaram Satanás, abertamente, começaram a botar a imagem de Satanás, ali ficou fácil, porque aí Deus ficou do nosso lado, não é isso? Ele derrubou até uns templos... Uma espécie de mini templo que tinha em cemitério, né? Vários, vários. O cara fica falando, você sabe quantas imagens de Satanás a gente recuperou? Sabe quantos templos de... Inclusive, pra você subir, tinha posições lá, que pra você subir você tinha que matar bebê. Sim. Assista essa entrevista. Tá vendo no Twitter do Tucker Carlson? Tucker Carlson? Fala ele com o meu e meia falando. Eu vi que ele... Acho que você gostou, mas eu não assisti. O quê? Se eles não tivessem assumido que eles são servos de Satanás, ficaria muito mais difícil, mas assim fica muito mais fácil, não é isso? Eu vou fazer duas perguntas agora. Uma pro Renato, que mandaram aqui na Lighting. Quem quiser doar na Lighting, esse dinheiro vai ser revetido às famílias que trabalham direto comigo, tá? E no LivePix também. Quiser fazer uma pergunta também. Quantos reais, Renato? De quanto tempo a gente tem ainda? Você sabe, né? Bota aí, meu Satoshi. Quanto é meu Satoshi? Meu Satoshi é um valor redondinho, não é isso? O mínimo, né? É. A pergunta que veio aqui, mandou 13 mil Satoshi, tá? 13 mil, tá vendo? O cara tirou o campeão do bolso. É, 9 dólares, tá? O que vocês acham de sintético de Bitcoin? E a outra pergunta é pro professor. Professor, o senhor acha que o Rio Grande do Sul, com tudo isso que aconteceu, ficou suscetível a... Tipo, há um reset aqui pra começar as coisas diferentes depois dessa enchente? E eu vou no banheiro enquanto vocês vão falando sobre isso. Pode ser? Quem começa aí? Começa aí, Renato. Eu acredito que os sintéticos... Os sintéticos de... Os sintéticos de Fiat, eles vão dominar. Inclusive, o sintético de dólar vai diluir o dólar. Os sintéticos de real, de ouro, de tudo, vão dominar. Só que não vai ser agora, vai ser na próxima década. Isso vai fazer o Bitcoin aumentar em 10 vezes. Os sintéticos de Bitcoin já é uma outra conversa. Porque o sintético de Bitcoin não é Bitcoin de verdade, você não saca, né? A tendência desses sintéticos é ter o mesmo destino de todos os créditos de Bitcoin que existiam no passado na maioria das corretoras. Que quem tinha, largou lá, perdeu tudo, né? Minha opinião é essa. E se alguém quiser entender mais da história do Bitcoin e de qualquer opinião minha, vai lá no site minhaonram.net. Inclusive, nós estamos pra lançar a terceira edição. Se você tiver uma empresa, se você for médico, advogado, contador, se você tiver qualquer profissão, qualquer atividade que você quer anunciar pros bitcoinheiros, vai ficar 3, 4 anos lá e é uma propaganda permanente a quem comprar o livro físico. Tem anúncio sendo vendido de 300 a 4 mil reais, né? Tem anúncio de 300 contos, que é uma linha de 4 mil, que é página dupla, né? Inclusive, nós estamos fazendo pré-venda de um livro que não existe ainda, nunca foi impresso. Se você tiver interesse de ter seu Bitcoin Red Pill lá, com dedicatória, pode meter bronca. Já estão vendendo no site, mas a gente não sabe a data que vai entregar. É antes do Natal. Nosso compromisso é entregar antes do Natal. E o senhor, professor? Primeiro vai sair a terceira edição e depois sai o Black Pill, é isso? Não, a gente pretende lançar os dois esse ano, antes do Natal. Não sei a ordem. Então, o Red Pill é mais fácil da gente atualizar, porque é só atualizar, é só ver os dados e atualizar. Tem muita coisa ali. Tem empresas ali que faliram. Tem pessoas que te mandam procurar o cara, o cara morreu, porra. Não é o que eu estou dizendo. Não tem que ver os links de internet que estão funcionando, os valores, atualizar gráfico, não é isso? Hein? O outro livro, inclusive, a maioria dos capítulos, o Black Pill, é muito mais aprofundado. Tem capítulos, um monte de capítulos escritos por pessoas muito menores do que nós pra revisar um negócio desse. É um trabalho muito maior, não é isso? Hein? Do que revisar um livro que você já escreveu, já está na segunda edição, vai para a terceira, você já leu aquilo dez vezes, não é isso? Hein? E pra cada dez livros que a gente vai vender no Red Pill, vai vender um do Black. É mais fácil vender um conteúdo iniciante ou avançado? Acho que iniciante, né? Iniciante, porra. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas que, como é que chama, que se torna iniciante, não vai chegar até o fim, Não, e eu, e o, muita gente que já te acompanha, já está, é, avançado nisso também, né? Então, mas é muito maior o número de iniciantes, muito maior, eu acho. Hein, açougueiro? é muito maior,